Entrou o médico na sala e ele olhou pra mim muito calmo E ele falou assim, por que você fez isso? Você é tão jovem E aí eu me abri pra ele, falei, olha, fala a minha verdade pra você Eu não sei porque eu vim pro mundo, eu não sei porque eu vivo Eu não tenho vontade de viver, se viver é sofrer, eu não quero viver E ele falou assim, aí ele pegou e botou a mão assim na máquina de batimentos Ele falou, você sabe o que é isso aqui? Aí eu falei, vocês são os meus batimentos Ele falou, não, isso aqui é um resumo da vida Falei, como assim? Aí ele foi com o dedo assim, ó, gente, na máquina Ele falou assim, na vida, se você não tiver altos e baixos, você morre E ele falou assim, você não tá sozinho Um dia você vai entender por que você tá passando por tudo isso Você só não pode desistir, ele falou E aí eu senti o Mancal Maria muito grande E ele saiu do quarto Eu comecei a chorar muito e uma enfermeira entrou no meu quarto Pra fazer meu curativo E quando ela entrou, eu lembro que eu falei assim Enfermeira, como é o nome do médico que acabou de sair daqui? Ela falou, que médico? O médico ainda não veio te ver Eu falei, não, será que não era o enfermeiro? Então o rapaz acabou de sair daqui Ela falou, como que ele era? Aí eu peguei e dei as características físicas dele E daí, gente, eu juro pra vocês Eu lembro como se fosse hoje A cara que ela fez O jeito que ela falou Eu lembro tudo E ela olhou pra mim e falou assim Amada, eu tô aqui do lado de fora do seu quarto o tempo todo Ninguém entrou aqui Al final Al final Al final Al final Amém.